E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô louco da cabeça hoje, rapaziada, sabe por quê? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui, onde a gente vai testar se a minha ex-namorada tem ciúme de mim ainda. Esse vídeo é um teste, mas podemos classificar ele como talvez uma trollagem, né? Porque eu não sei como que a Jéssica vai reagir a esse vídeo. Galera, eu queria mostrar aqui pra vocês uma ótima extensão que eu conheci pra estar usando no meu navegador durante as minhas compras no site do AliExpress, que é a extensão Alitools. Mano, essa extensão é muito top e eu vou explicar o motivo pra vocês. Com essa extensão no seu navegador, durante suas compras no AliExpress, você pode economizar até 40%, porque o Alitools tem uma função de cupons de desconto que aparece automaticamente pra você. Sempre que você estiver lá fazendo uma compra, pode aparecer pra você um cupom de desconto pro produto que você tá comprando. Olha que louco, mano! Eu já vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui pra vocês instalarem essa extensão no seu navegador, aonde vai ajudar vocês a economizarem muito durante suas compras no AliExpress. Pra instalar é bem simples, é muito rápido. Logo depois que você instala, na hora que você abre o site ali do AliExpress, a função de cupons de desconto é muito simples. Sempre que você clicar em fazer o pedido, vai aparecer automaticamente pra você os cupons de desconto que você pode usar. E com isso, dá pra você economizar bastante nas suas compras. E além disso, o Alitools tem outros recursos que ajudam muito, como visualizar a dinâmica dos preços que estão rolando ali, avaliação dos vendedores, encontrar outros produtos semelhantes por um preço mais bacana e verificar também avaliações reais. Você vai conseguir economizar mais ainda na Black Friday, que tá vindo aí 26 do 11. Então já vai aqui na descrição desse vídeo, instala o Alitools no seu navegador. Essa extensão não é um programa, não é um aplicativo, é uma extensão de navegador. 100% seguro, tá? Pro seu computador. Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito, pois vocês vão economizar bastante nas compras aí do Black Friday e no site do Aliexpress, mesmo depois que acabar o Black Friday. Então, já vai aqui na descrição e instala a extensão do Alitools no seu navegador. Beleza, galera? Eu encontrei a minha ex-namorada depois de muito tempo, né? Tipo, ela namorou comigo uns três meses aí. Foi na época lá do cursinho de pré-vestibular, sabe? E eu lembro que na época ela passou em uma faculdade longe de Londrina. E como fazia pouco tempo, assim, que a gente tava junto, a gente optou, né, pra cada um seguir o seu caminho ali. E depois disso, eu nunca mais vi ela direito. E quando foi essa semana, eu cheguei aqui em casa e do nada, quem que tava aqui junto com a amiga minha? Ela. E, mano, eu curto ela pra caramba, assim, tipo, a gente tem uma ótima amizade. Mesmo nunca mais tendo visto ela, a gente, tipo, sempre se deu bem. E eu peguei e convidei ela pra passar um dia aqui em casa, acompanhando as coisas das gravações e tal. E ela aceitou, né? E nesse momento aqui agora, ela tava aqui e ela acabou de ir no shopping, porque ela falou que tinha que comprar uma coisa pra ela. Eu falei, beleza, né? Tipo, vai lá, quer que eu vou com você? Ela falou, não, tranquilo. Então, beleza, que eu tenho uns negócios pra resolver aqui e eu vou ficar em casa. Só que nesse tempo, eu pensei aqui, falei, mano, eu vou pedir ajuda pra uma pessoa que eu conheço, que eu reencontrei também esses tempos atrás, que no caso é a Thaís. Oi, Thaís. Oi, gente. Tudo bom, Thaís? Olha só o que ele me pede, né, gente? Não, ó, tá vendo? Sempre aprontando esse vai. Tá vendo? Do jeito que é. Eu já fazia tempo que eu não encontrava ela. Não, ele não cansa de fazer isso. Eu reencontrei ela esses dias atrás e, tipo, eu pensei, falei, meu, a Thaís, velho, pode me ajudar a fazer esse testezinho com ela aí e, de repente, até uma trollagem. Então, a ideia é a seguinte, né? Vou explicar aqui agora. A ideia é a gente pegar e ficar aqui nesse cantinho aqui, como se a gente estivesse se beijando, sabe? Pra na hora que ela chegar, ela pegar a gente no flagra. Eu ficaria com muita raiva. No flagra, no flagra. Eu tenho certeza que ela vai ficar com raiva. Será que ela vai ficar com raiva? Vai. Porque assim... Vai dar um ciúminho, né? No jantar. Será? Ah, vai, tá? Porque assim, Thaís, ó, tipo, vou explicar aqui pra você e pra galera, sabe? A gente namorou apenas três meses e isso já tem anos, anos, anos e anos. E a gente terminou numa boa. A gente era amigo antes da gente namorar e a gente terminou, a gente continuou amigo. Eu fui perder o contato com ela depois de um longo tempo após ela pegar e passar na faculdade e trocar de cidade. Então, tipo, a gente se dá muito bem. A gente tem uma amizade, assim, bem legal. Então, de repente, pode ser que ela acabe nem ligando por conta da gente estar num momento de amizade. A gente, tipo, se reencontrou e tal, mas não teve remember, a gente não tá ficando, a gente não tá namorando de novo. A gente tá como amigos. Inclusive, mais tarde, a Luciana e a Fernanda. A Fernanda é a pessoa que conhecia a Luciana e conhecia a minha ex. E aí, essa Fernanda que fez o caos todo, né? Elas vão vir aí também. Então, tipo, um negócio bem de amizade, sabe? Eu sei que, assim, ela já tá pra chegar. Daqui a pouco ela tá aqui. Na hora que ela chegar, mano, a gente vai fazer esse teste. A gente vai pegar, tá fingindo se beijar aqui no canto pra ver a reação dela. Thaís, você já fez isso com alguém na vida? Gente, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu vou te mostrar hoje como é que faz esse tipo de armário, entendeu? Só você. E se você quiser fazer com alguém, eu te ajudo também, viu? Já fica a dica. Eu te ajudo. Fechou, então. Se você querer que eu te ajude a fazer uma dessa com alguém, estamos aí. Eu toco, eu toco. Já tô preparada aí. Então, vamos fazer o seguinte agora. A gente vai posicionar aqui a câmera pra pegar e filmar tudo pra vocês. Quando ela chegar, o meu editor vai abrir o portão lá pra ela. Pra ela pegar e entrar direto, sem ter contato nenhum comigo. E aí vai ser a hora da verdade. Aí vai ser a hora da gente pegar e ver se ela vai ficar com ciúme ou não. Rapaziada, ó. Tá vendo esse iPhone aqui? Esse aqui é o iPhone 12 Pro Max. E eu tô fazendo uma rifa dele e de uma moto que ainda vai sair no canal. A do iPhone tá apenas R$2,00 e o link tá aqui na descrição desse vídeo. Dois inscritos aqui do canal já ganharam. Os dois optaram aí pelo valor do celular, um Pix de R$7.000. Então, quero convidar vocês a irem lá no link que tá aqui na descrição e participar. O da moto vai ser o Pix no valor da moto ou a moto. Vai pra pessoa aí que ganhar escolher. Então, já corre lá, participa. O da moto aí é metade dos números do iPhone. É muito mais fácil de ganhar. Já vai lá e faz a sua participação aí. Quanto mais números você tiver, mais chances você vai ter. Bom, isso é a hora? Vamos esperar? É a hora. Vamos posicionar tudo aqui. Vamos. E seja o que Deus quiser. Tomara que... Ai, 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 ai. Eu só não quero levar um cacete dela aqui, viu, Mike? Pelo amor de Deus, né? É, então, se você é magrinha, pequenininha... Então, eu vou apoiar e me desmontar aqui inteira. É, então. Mas eu acho que ela é super de boa, velho. Também acho. Ela é tranquila. Você vai ver na hora que você conhecer ela. Vamos aguardar. Ih, vamos ver qual que vai ser a reação aí da minha ex pegando a Nufraga com outra. Rapaziada, ela acabou de chegar. Meu editor abriu o portão. Meu, tô nervosa. É, então. Oi? Legal, é? É. Olha a música. O que é? Não, eu tenho pra você. Oi. Tá tudo bom? Ei, desculpa. Ei, desculpa. Conseguiu fazer as compras lá? É? Desculpa. Não tem problema. Eu tenho que ficar pra você. Já tinha me chamado? A Thaís, ela... Eu fiz uma tatu nova. Eu vim mostrar pra ele no flash. Nossa, mas você gostou de pertinho. É, tipo, ele ficou pra ver a cor, né? É, mas eu tava vendo essa daqui, ó. Uma opinião, eu pedi uma opinião pra ele e tal, eu falei... Ah, como que você me chamou pra mim aqui e eu achei que você tava com outra? Ah, ela tá mostrando a tatuagem que ela tem no pescoço, né? É, tipo... Eu achei que essas tatuagens são as dúvidas aqui. Mas eu venho com o pastor do dia. Ele tava dando umas opiniões de tatu, assim, tipo, bem tranquilo. Você foi pra gente organizar, né? O que é? É que você tá com outra, eu não vim aqui. Não é nada demais, né? Eu queria apresentar com as minhas amigas, Márcio. Por favor, eu vim aqui. Não, eu só vim. Eu só vim mostrar as santuças. Sim, você pediu pra eu vir aqui porque eu achei que era mais pra gente ficar sozinho, né? Tipo... Sério? Eu quero conversar pra... Não é? Você vai... Ah, olha que bonita! Ela... Dá uma opinião também. Mas já tá indo, já? Eu já vou embora. Eu já vou embora. Eu não quero não. Ah? Eu vou embora. Eu só vim com a gente relaxa, não. Não relaxa, não. Não relaxa, não. É só... Você deve tá pensando, sei lá, que tava se beijando. Ah... Mas eu vi... Não, mas não era isso, gente. Não tava se beijando, não? Não era isso, não. Não era. É coisa da sua cabeça. Eu tava aqui de boa. Imagina, amiga. Não, você tava em cima dele. Não, não era isso, não. É impressão suja, impressão suja também. Não, não. Jéssica, não era só pensando. Eu tava assim, mostrando a natuagem do meu braço. Ela não serviu de costas e parecia. Não servia. A gente não se via. Eu venho pra cá, a gente marca uma coisa, eu venho dentro da casa, eu chego um certo no outro. Mas foi ele embora já, também. Eu falo, acho que foi de casa. Ela foi embora já. Eu já vi a natuagem também. Meu, não precisa ficar brava. Sabe? Tipo, eu tava mostrando a natuagem, acredita? A gente já viu faz muito tempo. É? A gente tá no antigo. Eu não sei como é. Não sei como é. Não é o que você tá pensando. É, na verdade. Não é o que você tá pensando. Não tá. Não é o que você tá pensando, sabe? Não é o que você tá pensando. Não é o que você tá pensando. Ela caiu, mas foi jateada, meu Deus! Pô, mas agora é sério. Ela tava quase chorando. Olha o amigo dela quase chorando. Eu falei que ele ia ficar jateada. Mano do céu. Olha a Mica, fica com dó, viu? Você pegou pesadas. Rapaziada do céu. Jéssica, saiu do jeito aqui que eu não esperava, viu? Tadinha! Eu não acredito, eu devia saber que ele ia fazer alguma coisa assim. Eu sabe como ele é, né? Eu devia ter imaginado. Mas eu acredito que eu tava até já olhando aqui. Essa aqui, eu tava olhando, olhando. Falei, mas que tatuagem que é essa, né? Já que eu vou falar da tatuagem. E eu pedindo opinião pra ela da tatuagem. Fica em paz, fica em paz. Ó, melhor forma de se conhecer, né? Que canalha eu faria isso? Chamaria isso pra passar um dia na casa dele. Fica desse jeito. Ia chamar outra pra ir dando uns beijinhos. Fica isso. Eu acho que eu cairia também, viu? Se fosse ao contrário assim, porque olhando de lá, parece muito... Não, eu cheguei aqui, você tava em cima. É estratégico o ponto. Coitada. Eu assim, você foi muito calma aí. Na verdade, a gente tava assim, ó. Que eu ia vir aqui. Ela ainda foi muito calma. A gente tava aqui assim, ó. Fechando a cabeça. Olha, mas como eu cheguei do nada, pra mim parecia que você tava... Fica em paz. Fica em paz. Dá um abraço aqui, hein? É, rapaziada. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam disso, mano. Deixa aí nos comentários, sério. Deixa o like aí também, que ajuda a gente muito. E prometo pra você, Jéssica, que eu não vou fazer isso de novo, tá? Eu juro. Eu vou tentar confiar. Eu prometo. Prometo, prometo. Então, rapaziada, segue lá a Thaís que ajudou a fazer esse plano maléfico. Me segue, me segue. E segue a minha ex, aqui, a Jéssica. Mande lá mensagens positivas pra ela. E não mandem ela sumir da minha vida. E ele merece. Ele merece uma trollagem também. O povo fica mandando isso. O povo sumir da minha vida, véi. Você tá louco. E é isso. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis! Valeu! E fui! Tchau, tchau!